Vamos ser surpreendidos. Agora vamos ter aqui, na última FT da noite, da Steam, vamos ter a nossa FT7 aqui. Vai ser Sonic Fox Brasil contra Neo Space. Como é que é o disco? Sonic Fox Brasil? Sonic Fox Brasil contra Neo Space. Sonic Fox Brasil, eu tive a oportunidade de ver ele jogando presencialmente no torneio que nós fomos no treto. Mesmo torneio que o Bigote me eliminou. Por incrível que pareça, Sonic Fox eliminou o nosso mito da PSN aí, Potó 2-2-2. Uai, não é mito. Mandou Potó para Liga. Acabou perdendo, se eu não me engano, ele acabou perdendo para o Senna na final da Brackets dele. E aí acabou indo para Losers e, se eu não me engano, o Hellboy acabou eliminando ele. Na disputa pelo quarto e quinto lugar ali, o Hellboy acabou vencendo. E tirou o Sonic Fox, mas eu sei que ele tem uma Sonya muito forte, é uma Sonya muito consistente. Só ele joga na Forças Especiais. E vamos ver como que ele vai se comportar aí contra o Liu Kang do Nerspace, né? Você conhece aí, Buiu? O que você pode dizer do nosso amigo... Essa é a minha cria. Eu estou criando esse menino aí já tem uns dois anos. Do nosso amigo... Toda semana eu converso com ele, a gente faz algumas jogatinas offline. E eu posso falar para você que ele é daqueles Liu Kang do nível do... Rodrigo Zero, do Vedra. Em questão de execução, com certeza. Ele é daqueles que fazem a string e não erra. Se você farofar um armor entre os cancels, você vai apanhar. Já falo isso para você. Excelente execução. Eu devo ter jogado com ele acho que umas duas, três vezes. Eu perdi as três. Ele é grosso, ele é grosso. Inclusive, no último torneio que teve aqui, fui para o final com ele. Assim, passei longe de resetar ele. Sem chance. Jogou muito superior. Ele joga com as três variações do Liu Kang, inclusive aquela do Alicia Maneta, que ninguém joga. E ele faz uns combos massa do YouTube. Combo massa. Eu nunca tinha visto. Bom jogador. Ele joga com todas as variações do Liu Kang. É aquele jogador que tem a planilha do Axl na cabeça, sabe? Tem todas... Toda a frame dada na cabeça, sabe tudo? Sim, eu vejo ele quando ele comenta nas nossas streams, quando a gente fala alguma coisa. Ele sempre está lá com a frame dada na cabeça, cara. Ele sabe o que é positivo, o que não é, onde tem gap, onde não tem. E por incrível que pareça, por mais que o pessoal fale, é um player nativo da Steam, né? Ele não joga no PS4. Ele joga pela sua conta, né, Buiu? A vez que ele joga no PS4. É, com certeza. Joga na minha conta. Quando ele vem aqui. É gente boníssima, viu? Mas o apelido dele é Legrande Bass. Pode chamar aí a galera. Eu vou estar saindo do RDC aqui. Vou estar criando de novo, porque o Nel Space falou que não está conseguindo entrar, tá? Tá. O que você quer fazer aqui? Tem que sair? É, sai aí que eu vou convidar você de novo. Convidei você primeiro. Chamei o Nel Space aqui e chamei o Sonic Fox também. Certo. Eu acho que na hora que o Overlord foi sair, deve ter bugado a tela. Deve ter bugado o RDC. Bom, eu e o Nel Space já estamos na sala aqui, esperando o nosso amigo Buiu. E aí, Buiu, é para hoje? Está entrando, hein? Está entrando o jogo, aí. Essa internet sua da padaria aí está foda, hein, velho? Internet do Leandro, né? Esse foda ali anda. Cara, que demora. Lembrando aí, galera, enquanto está para começar aqui para rolar, o nosso sorteio, semana que vem, dia 14 do sete, tá? Sorteio de GTA V, plataforma da Steam. Para participar, você deve seguir o nosso canal, o Combate Club, e você tem que estar online na hora da FT, tá? Na hora que for rolar o sorteio. E, indiferente de qual plataforma você vai estar acompanhando. Deixa eu te mandar mais uma vez o convite aqui. Eu vou falar para o SonicFox mandar o convite. Indiferente da plataforma que você esteja acompanhando a nossa stream, você precisa estar online no chat do Twitch na hora que for rolar o sorteio. Então, você não concorre. E, lembrando também, quarta-feira, teremos nossa primeira Team Battle, serão quatro times, tá? Ué, não mandou ainda não, Buil? Ó, estou esperando, não mandou não. Eu falei para o SonicFox mandar aqui, deixa só o Nelspace ganhar aqui que eu já mando para vocês. Ah, calma aí. Galera, inclusive, quem quiser, vai ter um campeonato massa de Mortal Kombat lá no Rio de Janeiro. Se você quiser conhecer a galera do WhatsApp, compareça ao Fight in Rio. Vai ser top. Exatamente, exatamente. Galera offline, vai rolar a zoeira. Nós vamos fazer o terror. Vou botar a galera em peso. Vou botar a galera em peso. Vou botar a 2x0. Vou perder as duas primeiras, com certeza. É que eu não estou jogando. Mas eu vou lá prestigiar. Com certeza, vale a pena. Eu vou... Aqui de São Paulo vai estar indo eu, Shinok, Tadinho, Conqueror, Potó. Kisori também vai estar indo. Galera do Rio vai estar lá em peso. Bielzinho, Caveira, Thiago Caim, se já tiver melhorado as hemorróidas dele, provavelmente vai estar lá também. Quem mais, Caveira, que vai estar aí da galera da turma do... Do... Do Rio. Vou entrar em FK e estou mandando convite para você de novo aqui, Buel. Uhum. Mandei. Eu sei. Exatamente. EWT, Felipe Roques, do FTT. Cara, a gente está precisando... Conqueror falou um negócio ali agora. Chegou aí, Buel? Chegou. A gente tem que fazer cena, tem que presenciar a cena, por mais que às vezes fique complicado, mas se você tiver a oportunidade de estar indo para um outro estado para prestigiar os eventos de Mortal Kombat, senão a cena vai acabar morrendo. Nós temos aqui, atualmente, muito online warfare. É um problema nosso do Mortal. É um problema... O netcode do Mortal acabou sendo tão bom que acabou tirando o pessoal dos jogos presenciais. Nós aqui em São Paulo, geralmente fazemos jogatina na X Revolution, que é uma lan house que tem ali na região dos Abacuá, na Zona Sul. Tinha, mas... Era pelo menos uma por mês que tinha. Agora, desde que saiu esse patch novo, eu não lembro de ter tido uma jogatina. Nós vamos marcar aí, eu acho. Vamos agendar a ver se consegue fazer uma agora para sexta-feira, para ajudar aí nosso amigo Killer Shinok, que vai estar aí na semana que vem aí para a Evo. Eu acho para ele, nosso representante supremo, como sempre. Para pegar as metas aí, quem tiver disponibilidade aí, nós vamos estar anunciando se vai ter mesmo a jogatina. Tudo que ele puder absorver aí de charge diferente. Para ele poder estar ajudando aí, qualquer ajuda para ele vai ser bem válida. Nós teremos também nosso amigo Gui. Gui exceptional, excelente player Gui Scorpion. Vai estar indo com ele. Melhorou muito. Está top, Gui está top. Gui está amigo Shinok, nível monstral. Está jogando muito, hein, cara. Gui é muito ruim, cara. Eu batia naquele tremor dele lá que não dava nem graça, eles não tinham nem vontade de jogar com ele. Agora só apanho. Não, o Gui, o Gui, o Bueno, ó, pessoas tipo Gui e Bueno, são pessoas assim, que se você pegar há 3, 4 meses atrás, são outros jogadores. Melhorou sim, 200%. Eles estão muito melhores. Conseguiu entrar, Buil? Conseguiu, beleza. Entrei. Bom, vou avisar eles aqui. Eita, jogando muito. Porra. Essa questão da cena é importante, né, realmente, porque senão o mortal vira um Tekken, porque o Tekken é assim. As pessoas trocam hate mail e é isso aí. O resumo, a cena se resume a isso. É, então, infelizmente é um negócio que tem acontecido, mas isso não é só na cena do mortal. Ele tem acontecido na cena de quase, quase todos os jogos de luta aqui, pelo menos na cena BR. O pessoal prefere muito mais jogar de casa, na comodidade do seu sofá, do que de ir para uma presencial, conhecer gente nova, para poder ajudar aí o pessoal. E as amizades, né, Vini? Por que, do que pareça, às vezes eu vou numa jogatina e nem é para jogar, só de se encontrar a galera e zoar o cara. Sim, sim. É massa demais. Eu lembro, a última jogatina que a gente foi, lá na X-Revolution, enquanto tinha um pessoal lá que não largava o controle, meu, a gente estava lá, eu, Cadinho, Potó, cara, a gente estava rachando o pico na zoeira, na bagunça. É muito da hora, velho. E ainda mais que você conhece bastante gente, cara. É um negócio que a gente precisa estar fazendo muito. Infelizmente, a cena brasileira de fighting game, ela é muito fraca. Mas player, para melhorar, tem. Isso é Kobochex aí ou está valendo? Não, agora já está valendo já. Vamos lá, Nelspace. Está valendo a vida agora. Sonic Fox, ele não quer FT7. Eu tomo um assist do vovô ali. Cara, ele está jogando com o Dualist. Muito massa. Essa variação, não conheço, não tenho muito o que falar, porque o pessoal na PSN não usa. Muita gap. É uma PSN, tem muita gap. Mas eu sei que nós vamos ver uma variação, o Liu Kang aí, de... Bela leitura ali do Nelspace, acima da cordinha da Sonya. É, meus amigos. Quando que vocês iam ver um Dualista top? Agora estão vendo. Só do YouTube, meu amigo. E outro gancho de antiaérea ali. Não está perdoando nada. Nelspace conhece muito bem as match, é o que nós falamos agora há pouco. E essa magia aí, para quem não conhece, essa magia do Dualist é muito o plus. Essa magia é extra, que ele dá com as duas mãos. Sim, você fica ali, acho que é um mais dois ou três que você fica ali positivo. Nelspace tentou um gancho, não conseguiu. Foi punido pelo Dive Kick. Vai vir com o Basto. Droppou o final, mas mantém a pressão. Bela defesa. O I.F.O. não teve o I.F. Punish. Não teve. Lembrando que todas... Os cancels que o Liu Kang fizer com essa aura, tem gap. Todas. E levou aí a primeira luta na Nelspace. Sonic Fox não conseguiu punir direito ali a asa. Há poucas oportunidades que ele teve. Nelspace jogou muito bem. E acaba levando a primeira luta aí. Com paciência, né, Vini? Ele esperou a Sonya pular, percebeu que a Sonya gosta de pular. Deu dois ganchos ali. Assim, conscientes, né? Mas a Sonya do Sonic Fox Brasil não pode deixar pular. Que se entrar o 50-50 aí... Um abraço. Os caras tão chamando ele de Sonic Fraude. Olha, você chamava o Sonic Fox de Fraude aí. Mas ele é muito que lê, que esqueceu. É Sonic Fraude Brasil, irmão. Então... É... Que Sonya ainda? Então, porra, zoeira da zoeira da zoeira. V5. Prepara. Vamos ver aí se o Sonic Fox consegue manter uma boa partida aí agora. Boa. Agora dá um. Que belo com o mandy grab ali. Foi punido com o Fly Kick do Liu Kang. Agora essa confusão. Agora nem sei narrar isso aí. Cara, é... Eu chamo de White Karma e Red Karma, velho. Pode crer. Belas defesas do 50-50 do Nero Space. Aproveitando ali o... Que o comando de grab fica... Ele whiffa se você solta a defesa. Uhum. Setup do Korn. Isso aí comba, viu? Comba. E comba doído. É. Agora no Korn a Sonya tentando sair. Ih, passou pro Korn. Tentou um gancho. Belo uso do... Parry da Sony ali. Foi punido no way-up de novo. Teve que usar o Breaker. E foi punido de novo. Não tá respeitando o way-up do Nero Space. O Nero Space não deixa acabar o momento, né? Sempre que ele... Derrubar no chão, ele dá arma e entra todos. Vamos ver ali se a Sonya consegue pressionar. Deu poke pra cortar o... O stance da... O military stance da Sonya. E se confirmar o próximo combo, vai levar a luta. Plus, plus. Meu Deus do céu, cara. Esse negócio é muito plus. E leva aí 2 a 0. Sonic Fox Brasil vai ter que fazer alguma coisa pra mudar. Porque contra a Sonya, não tá dando muito certo. Acho que a questão não seria a Sonya. Seria um desconhecimento da matchup, talvez? Que ele tentou apertar o botão na magia ali. Cara, eu não acho. Porque os dois jogam, né? Na Steam. Então, ele conhece, sim. Eu acho que a matchup está acabando sendo desfavorável mesmo. E o conhecimento do Nero Space dos personagens está favorecendo muito ele. RELBOYS De cara. De outro cancel. Essa string é excelente. B1, 2. RELBOYS Vamos ver aí se com a Jack, o Sonic Fox consegue melhorar um pouco o jogo aí. Achei o uso desnecessário da barra. De quebrar ali. Estava quase sem life. Eu achava que era melhor guardar para o segundo round. Em vista que o Nero Space levou com as três barras. Usa a cabeça ou vai perdê-la. É, pô lá não está dando certo. É, definitivamente não está dando certo para o Sonic Fox fazer. O Belo confirma e vai doer o combo se ele não dropar. Só porque eu falei. Belo que dropou de novo. Muito drop no canto. Agora a pressão aí, agora. Olha esse combo aí, bicho. UUUUH! 40% do de uma barra. Qualquer confirma agora vai levar. Teve que gastar a barra, não teve o que fazer. Mas o Flying Kick acabou pegando a Jack no pulo. 3x0 Nero Space. É, Sonic. Está difícil. Essa variação no corner, ela é boa no corner. Porque essa magia aí, ela cumba um hit. E é muito cruzão bloco. Então, se você defender o mainstream do Liu Kang ali, ele vai dar essa magia aí se você tiver barra. E você vai comer mais pressão. E se soltar o dedo, toma combo. Errabo. Errabo. E ele já me falou, o Nero Space já falou comigo, que é a variação que ele mais gosta. De jogar. A do Alice? Cara, ela tem uns macetes, é que ela não é muito explorada na PSN. É que nego não explora muito o Liu Kang, porque... Não sei o porquê, mas... Sony Fox voltou para a Sony. Já começou errado com o Dive Noia. Nero Space na pressão de novo. Belo pulo ali para escapar do agarrão. Foi punido de novo com o Dive. Deve que usar armor, tomou o gancho no pulo de novo. Ele não está respeitando os waycups. Não, nenhum. Belo conflito agora. Agora, lamenta a Sony, hein. Vai lá. Droppou. Droppou de novo. E acabou tomando mais uma magia branca ali. E levou o round de Noia Space. Belo espaçamento ali do Sonic Fox. Droppou o combo. Foi punido. Voltou para o canto. Essa obra do overhead, ela é muito, muito boa. Do Liu Kang. Agora vamos ver se talvez vamos fazer o setup aí do Dualish. E armo de novo. Eu não entendi por que ele foi pulando. Tomou outra cotovelada ali no Dive Noia. E morreu. Morreu. 4x0 no Nero Space. Mostrando aí o porquê que o pessoal fala que ele é o melhor Liu Kang da cena brasileira de Mortal. Eita, com essa afirmação aí. Ela é perigosa, hein, Dias. Cara, é o que todo mundo fala. De Liu Kang. Eita. Eu não queria fazer o inferno não, mas eu vou fazer. Já vou mandar a mesma mensagem aqui. Mas realmente ele é bom mesmo. O Vedra que me desculpe aí pelo respeito que eu tenho dele, mas o Liu Kang do Neo. Eu sempre achei muito melhor que o Vedra. Escolhido, o Liu Kang escolhido. Joga muito. Joga muito. Joga muito. Vamos lá. Cara, eu acho que seria uma boa o Sonic tentar mudar de variação da Sonic pelo menos. Já que ele vai insistir nela, pelo menos muda a variação. Um negócio que o Nero Space é muito bom. Que jogadores top de Mortal Kombat fazem. O Shinok faz isso com maestria. É você punir o Wish. Olha só, olha ele andando pra trás. Tá esperando um Dive Kick. Você ter a precisão de fazer um Spanish. Isso. Isso no Mortal não é muito feito. É a super raiva, entendeu? No Street é um negócio que qualquer player comum faz no Street. Porque tem muito, agora aqui no Mortal não. Um jogo de movimentação muito rápida, né? Poucos, exatamente. Tá certo. Olha lá, vamos ver agora se ele dropou mais uma vez o combo. O Nero não tá perdoando. Usou o macete do Gare pra estourar a energia vermelha ali. Acabou levando o round. Agora vai. Bom combo. Dropou. Pular pra trás. Macete massa da Sonic. Bom combo, vamos lá, hein? Sonic flota o Brasil, é agora? É agora. Vamos ver se consegue levar o primeiro round aí. Boa. Boa. Não, vai virar. Não, vai virar. Confirme. Ele precisa tentar manter esse Liu Kang no canto. E ficar... E dar bait nos Armory Cup do... Da Sony, hein? Bela defesa da Cotovelada ali. Usa o Down 3. Ele não tá usando as String Low. Usa o Low. É, o Mix-Up tá... O Nero Space tá defendendo tudo certinho porque ele não tá usando as String Low. Exatamente. Tá fazendo só um String. Vamos ver se ele consegue. Não teve chance do... Não teve chance do comeback aí. Nero Space mais um round muito consistente. Acaba levando aí 5x0 o Nero Space. É, Sonic. Os caras tão te chamando de Brasil da Alemanha aqui, cara. Será que pelo menos um pontinho se leva? Mas o Sonic Fox deve estar jogando bem. O problema são os... As manias de jogadores que nós temos, né? É, então... E jogador que não perdoa. Ele tá pulando muito. É, o New Space... É, o New Space tá enxergando as manias dele. E tá... Irmão, tá pulindo tudo. Não pode pular. Entendeu? Ele tem que mudar a forma de pensar. Isso é muito difícil. Você tem que mudar a sua forma de jogo. No meio de uma FT ainda. Que você já tá nervoso. Cara, não é fácil. Mas é bom ele até depois dar uma olhada nisso. Que ele pode ver o que ele acabou errando. Por que ele acabou perdendo essas lutas. Vamos ver aí se ele consegue jogar um pouco mais calmo. Porque eu sei que ele tem capacidade aí pra... Pra não deixar um placar tão elástico. É, então. Ele... Abusando das Spring and Safe da Sonya. O que que eu falei do Low aí, ó. O New Space não tá defendendo a String Low. Belo uso dela agora. Mandando pra longe. Tá bom tentar dar uma zoneada ali. Não... É, então. Tomou o bandeirinho ali. Boa, boa. Acabou não confirmando direito porque ficou longe. Mas é o que eu acabei de falar. Mas foi boa leitura do Ashware da Sonya. Com certeza. Ah, não. Você... Bela leitura do New Space agora. Ah lá, se ele tiver... Boa. Hum, dropou. Tá porra. Era só usar o... É... Vamos lá, Sonic. E ele insiste na String do Overhead. Bugou, Vini? Bugou? Bugou. Bugou o quê? Cê caiu aí? Hã? Cê caiu? Ou cê tá vendo a luta ainda? Ó, tô falando que a Sonya bugou, pô. É só o Overhead. Só o Overhead o Loh ali, ah, sei lá. Bugou de novo, ó. Na Space, cara, ele... Eu nunca tinha reparado pra pensar... Pra olhar o jogo dele dessa maneira. Mas ele joga de uma maneira muito calma, cara. É, ué. Ó, o Ifunish acabou de dar outro, viu? Que eu te falei, ó. Ele não fica ainda pra cima igual uma vaca louca. Aham. Mais um grab. Qualquer hitzinho ali vai levar. Cê sabe como é que cê enfrenta jogador assim, Vini? Jogador calmo que te observa. Hã? Cê liga o botão do Tonei aí. Faz as coisas que cê não faria. Boa, verdade. Verdade. Acabou levando aí, ó. 6x0. Pro nosso amigo na Aerospace. Ele não tá perdoando. Sonic Fox tá insistindo nas string unsafe da Sony. Ele tá abusando o Overhead. Ela tem um 50x50 muito forte. Agora aí que pode ser a última. Vamos lá, vamos lá. Olha o último match aí, né? Da noite. Deu uns conselhos pro Sonic aqui. Fui deão de caute aqui pro Sonic aqui. Vamos ver se ele consegue colocar alguma coisa em prática na última luta. Tá, merda. Vini o orientador. Chinox tá falando aqui pra ele pegar o queijo, que é sucesso. Joga sozinho, né? É. Já dá uns 40%. Aí, ó. Belo uso da string low. Jogou já o Neo Space por canto. Eita, o Neo Space cobeu o Overhead low, hein? Vamos ver. Dropou como no final. Se jogou por canto, mas conseguiu sair. É 100%. Low é 100%. Pode flotar. Cara, eu acho que foi um uso muito desnecessário ali do Neo Space e levou o Lawler. É porra. Vamos ver isso. Se o meu caute fez defeito. Sonic tem um longo caminho pela frente aí, mas... Não, gente. Vamos ver. Bela pressão aí. Conseguiu inverter o lado. Defendeu. Fui punido. Teve que usar o Breaker. Belo Jumping Punch da Sônia. Tentou o Parry ali. Acabou não dando certo. O Liu Kang mantém a distância. Belo pulo pra trás ali pra escapar do agarrão. E a paciência do Neo Space. Ó, 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 ó. Viu? Teve a paciência. Cara, eu não teria a paciência dessa aí não, velho. Hum, e foi... Match Point Neo Space. Sonic Fox vai ter que jogar tudo que ele jogou de novo. Sem usar esse String Overhead. Indo pro canto. Pressão máxima aí do... Tá apertando o botão na hora que não deveria. E vai levar. Não, é só ver, sombra. Agarrão foi o suficiente ali. Leva a FT de maneira sensacional. 7x0 na Air Space. Convincente, né? Muito convincente. Não teve o que fazer o Sonic Fox. Visivelmente abalado. Dropando o combo e pulando demais. Mas... O Liu Kang é muito bom, né? Repara. O walk speed de andar pra frente e pra trás do Liu Kang é sensacional pra fazer. Foi, assim, um negócio, meu, de outro mundo. O Space mostrou aí um dualista de excelente nível. Agora o Sonic vai ter que aguentar a zoeira do Sonic Proud. Não tem jeito. Cara, seguinte. Considerações finais. Primeiro stream que eu narro do Combate Clube Arena. Eu já tinha narrado um torneio. Não é a mesma coisa. Peço desculpa de qualquer erro aí que tenha feito nas edições. Porque usar o OBS pela Steam é muito ruim. Fica travando o jogo, tá? Se tiver algum erro de narração, alguma coisa que eu falei besteira, pode corrigir. Qualquer coisa aí que você... Críticas. Eu tô aberto pra críticas. Não tem problema. O Buiu me auxiliou aí. Eu acho que ele me ajudou muito pra acalmar. Toda segunda-feira nós vamos estar, eu e o Buiu, fazendo as FT's da Steam. Se vocês conhecerem gente que joga na Steam, chama. Porque, infelizmente, a cena brasileira na Steam é pouca. Nós não queremos ficar repetindo jogadores, tá? Não é igual a PSN, que a gente conhece aí. Meu, faz centenas de pessoas que tem pra jogar. O que vocês puderem estar fazendo pra ajudar, nós vamos sempre estar agradecendo. Toda segunda-feira, a partir das 10h30, vamos ter as narrações das FT da Steam. Serão sempre duas FT5 e uma FT7. E, mais uma vez, queria agradecer a todos vocês aí pela presença no canal, por ter acompanhado a gente hoje. Graças a Deus, sem os problemas da PSN, que o pessoal não sabe fazer leg check. Acabou cedo. O pessoal que trabalha amanhã não vai dormir tarde. Pode acompanhar até o fim. E a gente sabe, né, Vini, que o Combate Club, ele até agradeceu o Cinza, né, cara? Porque o Cinza é o pai disso aqui tudo, né? Cara, é... O Cinza aqui tá o maior parte de tudo. Não tenho o que falar. A comunidade ativa do Brasil hoje, do Combate Club, de Mortal Kombat, se deve muito ao Cinza. Mas, assim, muito mesmo. Muita gente pode não saber quem é ele, mas ele é o moderador do Combate Club. É ele que tá por trás de várias... Das nossas artes, das nossas edições de vídeo, do canal do YouTube. É o cara que trabalha, né, Vini? É o cara que trabalha, entendeu? A gente só fica chupando... Só pega a mamãe. Exatamente. Chega na hora de dar pro papai e chega na hora do Cinza. Isso, mas a gente tem que agradecer muito. Essa ideia do Combate Club Arena, eu não sei exatamente de quem partiu, por mais que ele esteja na organização. Eu não sei se partiu do Kisori com o Ed, foi uma tarefa em conjunto. Mas acabou ajudando muito. Temos jogadores que estão voltando, gente que nunca viu... Tivemos uma luta, semana passada, na PSN, de um cara que comprou o jogo só pra poder lutar. Ele tinha cinco dias, dez dias com o jogo. Foi uma FT3zinha bem básica, mas, tipo, a hype que a gente criou jogando no Combate Club Arena fez ele estar comprando o jogo pra poder participar. Então, eu vou pedir mais uma vez pra vocês. participem, se inscrevam no Combate Club. Não tem problema se você tem um nível iniciante, se você só sabe dar gancho, se você tá fazendo todos os combos do YouTube. A gente tem jogadores de todos os níveis. A gente pode escalar, temos datas. Graças a Deus tá bem apertado o nosso calendário. Tá rolando, tá muito difícil de encaixar as lutas. Nós não precisamos mais ficar repetindo. No começo a gente tinha... Teve uma overdose de Shinnok, depois foi uma overdose de Bueno, depois uma overdose de Blackstone. Agora, graças a Deus, a gente tá conseguindo nivelar, colocar players novos. Tivemos um FT7 sensacional, semana passada, do Vedra contra o Dibre BR. Então, graças ao Combate Club Arena, que esse pessoal tem se policiado pra voltar a jogar treinado e mostrar. A gente tá no começo ainda, claro. Tem muita coisa pra melhorar. Mas o negócio que a gente vai começar a implementar já, a partir de amanhã, isso foi um negócio conversado, foi a ideia do nosso querido amigo Potó, é fazer uma análise das lutas. A gente meio que dá um feedback pros lutadores, pra eles conseguirem entender o que que eles estão errando, o que que eles podem melhorar, tudo que melhora a jogatina deles, tudo que melhora o gameplay deles. Referente a hoje na Steam, cara, eu me surpreendi, de verdade. Eu também, com certeza. Eu esperava uma farofa muito maior, muito maior mesmo. Mas tivemos umas lutas aí, um nível muito bom, com exceção da última, né? Sonic Proud aí, mostrou aí que fez jus ao Nick. Mas a questão da última luta, realmente o Neu Space, cara, eu jogo contra ele, ele realmente tá num nível muito bom. Muito bom. Sim, sim. O Sonic, ele tava visivelmente nervoso, ele não tava usando, foi o que a gente falou, ele não tava usando a String Low, mas quando ele usou o Neu Space, tomou todas, porque ele não tava esperando as String Low. Mas assim, Neu Space, não tenho o que falar. do Liu Kang dele, não sei se ele tem algum outro char fora do Liu Kang, mas eu sei que as três variações dele são sensacionais. Sonic, o que eu diria pra você, eu tentaria investir na Sony Demolition. Aí, nesse patch da Steam ainda, ela tá mais roubada do que no último da PSP. E aprenda os combos da recarga do drone. Meu, e os combos da recarga são muito mais fáceis de fazer nesse patch do que no novo. No novo, agora eles inseriram o Release Check, Negative Edge, não vou lembrar agora qual que é o exato que você tem que fazer lá na seleção de controles, mas é muito mais fácil de fazer. Só que assim, ela é muito mais interessante. Da luta do Bigotem e do Overlord. O que você acha, Buiu, dos dois ali? O que você teve uma visão ali que você acha da luta dos dois? Cara, eu gostei da luta. Achei a luta mais... Eu achei que o Overlord pulou muito, né? Eu acho que ele devia focar o jogo dele mais no... No fundamental, entendeu? Se tornar um jogador com mais fundamento, entendeu? Entender a mecânica melhor do jogo. Porque a questão do pulo é quando você não entende muita mecânica do jogo e pula muito, entendeu? Eu acho que se ele focasse mais no jogo no chão, eu acho que ele teria um resultado melhor. Você diz do Overlord, né? Isso, do Overlord. Que jogou de Chinook. Referente ao Bigotem, eu conheço o Predador, eu até brinco com os caras que eu consigo defender o Predador de olho fechado, de tanto que eu conheço a match. O que eu posso dizer para o Bigotem? Para ele depois dar uma procurada, tanto no canal do Combate Clube, onde for, o Predador do Richthofen, do Gafanhoto, e do Joker. O Predador do Gafanhoto, ele tem uma pressão muito boa utilizando os cânceres do Riscotem. E o do Joker, ele tem um bom zone, ele não faz combos de muito dano, mas ele mantém uma pressão à meia distância, que dependendo do charco que você usa, você não consegue punir. Então, se ele puder depois dar uma olhada nos dois lutando, para aprender, aprender não, pegar macetes novos para melhorar o Predador dele, eu acho que vai ajudar muito na maneira que ele joga. Eu gostei do Predador dele. Sim, sim, é isso que eu falei, o Predador dele não é ruim, mas ele pode melhorar, entendeu? Com certeza. Tinha hora ali que ele se confundia sozinho, ele não sabia se ele ia zonear ou se ele ia fazer a pressão. Então, ele acabava sendo punido por essa confusão dele, entendeu? Mas, de qualquer maneira, eu achei ali que foi muito, o Predador dele foi muito consistente e por isso que ele acabou levando a AFT. Agora, referente à primeira, dos dois, eu nunca tinha ouvido falar do nosso amigo Will. Foi mais equilibrado, não foi? E do Zwayne. Cara, na verdade, foi 5x3. Eu culpabilizei aqui 4x4, mas o pessoal falou 5x3, então, beleza. Foi 5x3. Eu achei a Milena do Zwayne, ela estava com os confirmes muito bons, porém, ele estava exagerando no roll. Ele tinha que dar uma maneirada ali, tentar prestar um pouquinho mais atenção no confirm, diferente do Street, o MK não tem hit confirm, você tem que dar o buff do comando antes e rezar para entrar. Infelizmente, mas dependendo do buff que você usa, se ele tem um frame ativo muito alto, você consegue perceber, igual o string low da Cassie, que é diagonal para baixo 1, você dá tempo de você ver o tempo se entrou ou não para você dar o flip-flip dela. Então, se ele começar a dar uma olhada melhor nesse Street Confirm, ele vai parar um pouco de usar o roll e vai melhorar muito o Lena dele também. E o wake-up é muito agressivo, né? É. Sim, o jeito, mano. É muito agressivo no chão, porque realmente o árvore de launch ele é uma tentação para qualquer jogador. Se você dá um arma e acertar, você vai dar uns 30, 40%, dá mais a Milena que dá muito dano. Então, a gente tem que maneirar isso aí, porque se a pessoa começar a ler um árvore defendido da Milena, você toma. Você perde a barra e está mudando. Outra coisa também, que eu até falar para você também, depois você dá uma olhada, eu não sei, aí o Black que está no chat, pode continuar, eu não sei se teve muita mudança desse patch da Steam para o patch da PSN, mas o Black Storm tem uma Milena muito forte, depois ele pode dar uma olhada aí nos vídeos da SL até, na final da SL, o Black e o Coena, que deu um setup grande wake up dele, muito bom. Agora, do Eagle, o cara, ele não entrou, ele ficou só com a Sony ou ele chegou a utilizar um outro char? Taqueda. O Taqueda, isso, verdade, o Taqueda é muito bom. bom, muito bom, entendeu? É que assim, infelizmente não tem como a gente usar muitas comparações porque mudou muito de um patch para o outro. Bom, o Taqueda é principalmente, o Taqueda é outro. O Taqueda, no patch atual, ele é muito melhor que o patch antigo. Não, foi ao contrário, foi ao contrário, o Zwen foi de Taqueda também, foi Milena e Taqueda. O Eagle foi de Sony, aí eu não lembro o outro char que ele usou, ele usou mais um também. agora eu não vou conseguir lembrar o outro, mas o... Sony, o Sony é ele. Eu não lembro o outro char que ele usou, o Eagle, se você puder... Ah, ele só foi de Sony, então foi por isso mesmo que a gente concluiu. Porque do Eagle, cara, eu achei que ele estava dando muito diving, ele abusou dos dive da Sony, ele estava fazendo os confirmes certinho da pressão, mas a mesma dica que eu dei para o Sonic, eu uso para o Eagle. eu acho que se eles trocassem de variação, eles iam se dar muito melhor, porque a variação da Demolition, você não precisa ficar pulando tanto, você pode zonear, você acerta a bombinha, que a bombinha nesse pet, ela pinga ainda, ela fica pingando pelo chão da terra. É muito difícil de sair dessa bomba, se você defendeu uma string da Sony e ela jogou a bomba no seu pé, você tem que ter um arma que desloque o seu personagem para frente, senão você não sai da bomba, você já que sua barra, você já que sua barra e o arma não ativa e você toma o combo. Exatamente. Jax, Milena, esses personagens que tem arma que andam para frente, né? Eu acho que se mudasse seria muito melhor, porque essa Sony acaba sofrendo, se você pegar um Shark que te zoneia ou joga a longa distância, você não tem o que fazer, você tem que ficar indo pulando. E se você pular, o cara pode dar um antiaéreo, pode dar gancho, meu, tem... E ele é alternativas que o cara pode estar utilizando para acabar a punir. Então, para melhorar a experiência, ô Igor, eu recomendo você ir, vai no treino depois e pega a Sony Demolition. Eu não sei se você conhece aquilo que eu falei no começo, eu não conhecia nenhum de vocês dois, vi hoje a primeira vez, achei muito boa a luta de vocês, mas... Todo mundo jogou massa. Tirando o Nell Space, uma dica que eu daria para todo mundo, focasse mais no foots, entendeu? No espaçamento entre os personagens e menos em macetes chinegames que eles falam, que é só tipo assim, um dive kick da Sony, que são coisas assim, que você acaba fazendo automático, né? Você joga de uma forma linear com o personagem. Ah, então se você focasse mais no espaçamento, em punição de golpe, no vazio, igual eu estava falando com o que o Nell Space faz muito. Ele estava andando para trás, a Sony pulava, dava o dive kick, errava, e ele ia lá e punia. Exatamente. Porque ele sabia que a Sony ia fazer isso. É bom, eu, assim, longe disso, mas assim, eu tive um conhecimento muito melhor de futuros depois que eu comecei a jogar street. Porque você tem que manter distância. Lá não é igual o MK, que a gente vai para cima e fica pressionando infinitamente até a hora que abre uma gap. Não, lá se você não tiver o espaçamento certo, você acaba perdendo. Mas, se você pegar a luta do pessoal e Conqueror, Shinnok, Black Storm... Conqueror é massa. Aquele F2-2-4 do Shinnok, cara, o Conk é o mestre para fazer aquilo ali. Tipo, você está esperando uma coisa nada a ver, de repente... Você acaba tendo assim uma visão de futuros muito boa. Isso é essencial em qualquer jogo de luta. Bom, galera, mais uma vez, antes de estar encerrando por hoje, queria anunciar de novo semana que vem, na quinta-feira, a partir das 10h30, no nosso Combate Clube Arena, vamos ter o sorteio de GTA V, versão da Steam. Mais uma vez, lembrando, você não precisa estar online durante a stream inteira no Twitch, você precisa só na hora do sorteio que você esteja no chat. Infelizmente, nós não conseguimos gerar um sorteio que agregue todas as plataformas que estão fazendo a transmissão. Então, na hora que for realizado o sorteio, nós vamos anunciar um pouco antes, vocês vêm todos para o chat e esperem o resultado para estar participando. Você tem que estar seguindo o canal e tem que estar online no chat. E lembrando, mais uma vez, quarta-feira, a partir das 10h30, nós teremos nosso primeiro Team Battles do Combate Clube Arena. serão o modelo do The King of Fighters, 3,3. Quem ganha continua, quem perde está fora. Teremos a primeira luta. O primeiro time vai ser Leo Broly, o Conqueror e o Richtofen, gafanhoto, contra o Tadis, o Jack Bauer e o Rodrigo Zero. A segunda luta vai ser entre o Joker, Bernie, eu, contra o FTT, Nerd, Joseph e o Felipe Roxas. Acabou virando meio que uma clan battle. Vamos colocar assim, bem a fundo. Inferno, né, velho? Vai ser puxado. Esse aí vai ser puxado. Eu já pedi para o Joker me colocar por último, já que eu quero que eles garantam a luta antes. Se eu perder primeiro, a culpa cai para cima de mim e não vai dar muito certo. cabalo, né? Os cabais cabalos. Bom, galera, mais uma vez, muito obrigado aí. Espero que vocês tenham curtido toda segunda-feira a partir das 10h30, Combate Clube Arena na Steam. Se vocês conhecerem gente que joga Mortal Kombat X na Steam, pode avisar, entre em contato com a gente pela fanpage do Facebook, tá? A gente vai dar todas as instruções para estar se inscrevendo. Toda segunda aí vai estar eu e o Buiu, espero que ele seja sempre comigo aí para ajudar. Gostei muito da ajuda dele. Você é cara atrás de você sempre. E é isso, galera. Muito obrigado. Boa semana para vocês aí e uma boa noite. Abraço.